Pessoal, vamos falar sobre os prospectos para a eleição de 2022, hein? Lula voltou a falar em ser cabo eleitoral. Olha o que eu tô dizendo, esse cara não vai ser candidato, hein? Vamos entender esse assunto, as últimas pesquisas que saíram e mais algumas novidades por aí. Essa notícia foi sugerida por Swap e Capiberib, prazo de 24 horas pra Bolsonaro explicar, servidor público libertário, petersexual no bolsoverso, experiência de quase morte do Estado, imperador Ancapistanês, Keixi e Rena é o melhor casal, Açúcar Azulado, Ancapso, meu jornal nacional diário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei pra vocês, o Lula tem um problema. Ele tem um problema pelo seguinte, ele sabe que se ele entrar na disputa eleitoral ano que vem, ele vai sofrer muitas acusações de corrupção. vai voltar à tona toda a história da corrupção no governo do PT, no governo da Lula, da Dilma, da Petrolão, Mensalão, aquela coisa toda vai ser jogada em cima dele. Então ele sabe que não vai ser pouca coisa não, vai ser muito forte, porque a corrida eleitoral tá cheia de candidato, um monte de gente no centrão, eu acho que nenhum deles tem chance, mas vai ter um monte de gente de candidato, e Bolsonaro do outro lado. Então não tem jeito, se ele for pra campanha, vai ser muita acusação de corrupção. E aí ele corre o risco grande de encerrar a carreira política dele de uma forma negativa, ele perder a eleição e ainda perder a eleição com acusação de corrupção. Não é brincadeira isso. Por outro lado, se ele simplesmente não se candidata agora, ele já foi presidente do Brasil por dois mandatos, ele ainda tem uma aprovação grande ainda em muitos lugares, ele encerra a carreira política dele sem se queimar dessa forma tão grande assim. Por isso que eu acho, já falei várias vezes aqui, a maior chance que Lula tem de ganhar seria como vice-presidente, ou então como cabo eleitoral. Como ele tá falando já aqui, ele disse de novo que eu tenho ponderado o meu partido, que só vou decidir em fevereiro ou março, isso já mudou, ele tinha falado que ia decidir em janeiro de 2022, se serei candidato ou não, mudou pra fevereiro ou março, e eu entendo o problema aqui. O problema é justamente que ele sabe que ele é um candidato fraco. Ele é um candidato que tem telhado de vidro. Quando chegar lá, meu amigo, a quantidade de coisa que vão tampar nele, não tá no gibi. Enquanto ele não tem eleição agora, não tem nada, o pessoal tá todo mundo criticando o Bolsonaro, ninguém falando nada dele, tá tranquilo. Ele continua aí com os itens dele, né? As pesquisas, você vê, elas já estão mudando alguma coisa, muito embora, vocês sabem, eu não levo a sério esses números de pesquisa. Eu não acredito que isso seja alguma coisa que você pode confiar, mas o que as pesquisas estão dizendo aqui, pesquisas realizadas pelo Poder Data, houve uma queda de 10 votos percentuais entre Bolsonaro e Lula, ou seja, no segundo turno. Lula continua ganhando de Bolsonaro, mas antes ganhava de lavada, agora ganha com 10 pontos a menos. Ainda tem 15 pontos de vantagem, mas perdeu 10 pontos em coisa de um mês. E o que mudou nesse período? O que mudou nesse meio tempo pra Lula perder tanta coisa assim? Eu digo pra vocês o que foi. É o fim da pandemia. É aquilo que eu falei pra vocês. A pandemia tá acabando, tá todo mundo voltando ao ritmo normal de vida, e no final das contas, essa preocupação mantinha muita gente segura por trás, desconfiada de Bolsonaro, com medo. Daqui até as eleições, a tendência é a coisa só melhorar, só ter menos casos ainda, ter menos mortes ainda, e essa coisa toda ficar no passado. E daí, todo esse enorme espantalho que a oposição criou tentando fazer um impeachment do Bolsonaro, CPI da Covid, genocídio, não sei o que lá, isso vai se desmanchar no ar, porque simplesmente, sem o medo, as pessoas pensando objetivamente, isso não parece essa coisa toda que o pessoal tenta incutir nas pessoas. Então, no final das contas, o que tá acontecendo é isso. À medida que vai passando a pandemia, à medida que o tempo vai passando, a economia tá melhorando, e sim, a inflação tá grande, a gente sabe disso, mas repara, mesmo com a inflação, o Bolsonaro aumentou a vantagem dele, ou seja, o Bolsonaro diminuiu a vantagem do Lula pra ele, segundo essas pesquisas. E aquilo que eu falei também, tem um outro fator nesses números também. Como eu disse pra vocês, as empresas se sentem muito confortáveis pra mentir em pesquisas, muito antes da eleição. Por quê? Porque não tem nenhuma chance daquele número ser realmente válido pra alguma coisa. Eles sabem que uma pesquisa eleitoral agora não quer dizer nada. Na eleição mesmo, ano que vem, pode mudar tudo. É um ano de diferença. Quando vai chegando perto da eleição, os institutos de pesquisa já começam a se preocupar, já tem que mostrar números mais factíveis, porque senão fica muito ruim pra eles. Como tem ficado toda vez, né? Eles continuam tentando fazer política, volta e meia ainda aparecem uns números muito estranhos, erram, muito feio, mas eles têm pelo menos a preocupação de não errar tanto assim pra não ficar uma coisa constrangedora no final das contas. Então, há um ano das eleições, não tem nada. Agora, o que está acontecendo? Esses dois fatores. A pandemia está acabando, isso está melhorando o voto no Bolsonaro, e tirando o medo das pessoas. E, lógico, a gente está chegando mais perto, cada vez mais perto da eleição, então os institutos de pesquisa já têm que começar a convergir os dados para o resultado que vai acontecer, de fato, na eleição do ano que vem. Então, essa mesma pesquisa mostrou uma outra coisa muito curiosa, não sei se vai mostrar o gráfico aqui, mas que Bolsonaro ganha no Brasil inteiro, com exceção do Nordeste. Ou seja, toda essa diferença que você vê aqui, de não sei quantos pontos, que Lula está 15 pontos na frente de Bolsonaro, coisa e tal, é só o Nordeste, tá? Porque, no resto do país todo, Bolsonaro ganha do Lula. É que ganha por pouco, e no Nordeste perde por muito, segundo as pesquisas, novamente. E, lembra, no Nordeste você tem ainda uma influência muito maior do PT, não tenha dúvida, uma influência que está caindo, mas ainda é muito grande, e principalmente entre a elite socialista do Nordeste. O Nordeste ainda é dominado por uma elite política de esquerda, né? Embora o povo do Nordeste já esteja acordando para a vida, a elite política de lá ainda é assim. E não seria nada estranho considerar que esses institutos de pesquisa lá no Nordeste acabam sendo influenciados por essa situação, né? Bom, veja, no final das contas é o que eu falo. A chance do Lula, na corrida de 2022, é zero. Se ele entrar como candidato, ele vai se queimar. E ele sabe disso, por isso que ele está querendo já pular fora dessa parada, né? Mas a esquerda só encontra ele como o salvador da pátria. Olha o tipo de artigo que o nego fala. Lula pode ser o lastro para a economia deslanchar e desigualdade cair. Lula, lastro para a economia. Esse pessoal está viajando, está vendo? Esse é o problema. Eles estão totalmente descolados. Vocês estão lá na bolha deles, totalmente descolados da realidade. Olha aqui, olha a frase do Lula. Governo responsável não precisa de teto de gastos. Vai deslanchar a economia, ó. Maneiro, muito legal. Olha, e já tem coisa nova aqui, ó. O PT gastou 500 mil com o jatinho nessa viagem de Lula ao Nordeste. E onde é que veio esse dinheiro? Onde é que esse pessoal está fazendo esse tipo de coisa? Já estão gastando por conta com o Lula. Uma viagem que não deu em nada. Ele só conversou com um político. Toda vez que tentou sair na população, foi vaiado, foi xingado e coisa e tal. Gastaram uma grana danada. E isso não é o pior. Isso não é o pior. O pior vão ser as acusações fresquinhas de corrupção que vão vir do exterior. A Espanha aceitou extraditar o El Polo. El Polio. Me corrigiram. É meu espanhol. Eu não sei falar espanhol, gente. Aliás, eu mal falo português. El Polio é acusado de drogas e coisa e tal. É um cara lá do regime do Maduro que confessou no acordo de delação premiada dele que o Maduro deu dinheiro para o Lula. Ajudou o Lula aqui no Brasil na campanha de 2002. Na verdade, ele está aqui com o Maduro, mas é da época do Chaves. Enfim. E o El Polio vai ser extraditado para os Estados Unidos e certamente, meu amigo, vai sair mais coisa disso ao longo do ano que vem. Podem aguardar que vai ter mais notícia disso. E isso vai lembrar ao pessoal quem é Lula. O que é o Foro de São Paulo? O que é Lula? O que é essa organização da esquerda que tenta tomar o poder a qualquer custo aqui na América Latina? E tem mais aqui. Parece que a investigação do Odebrecht no México está revelando mais subornos. E lembra, essas investigações do Odebrecht, de coisa e tal, quem era o garoto propaganda do Odebrecht era o Lula. O Lula ia viajando para esses países todos, fazendo palestras, não sei o que lá, justamente para conseguir a articulação política e os contatos para fazer esses projetos do Odebrecht. Então, no final das contas, meu amigo, pode saber que vai ser pedreira para o Lula a eleição do ano que vem. Na verdade, para o Bolsonaro, a melhor coisa do mundo seria Lula participar. A melhor coisa para o Bolsonaro é Lula. Porque ele sabe que os dois vão para o segundo turno e no segundo turno é moleza acabar com Lula. Lula tem telhado de vidro. É mole acabar com ele. Então, enquanto o tema que é contrário a Bolsonaro, que é a questão da pandemia, tende a se acabar daqui para lá, tende a diminuir de importância, o tema de Lula, o tema da corrupção, tende a crescer cada vez mais. Lógico, eu não acredito que nenhum outro tenha chance, mesmo que Lula não participe, nenhum outro tem chance de conseguir fazer frente a Bolsonaro na eleição de 2022. Mas o que acontece nesse caso é que cria-se um risco. Pode ser que algum deles se destaque e possa fazer algum efeito, possa aparecer como novidade na eleição. Então, isso torna mais arriscado para o Bolsonaro. Não tenha dúvida. Para Bolsonaro, o melhor seria Lula ir para a eleição. Mas eu estou dizendo para vocês, Lula não vai para a eleição. Então, isso daqui. E também tem a coluna do Globo aqui descobrindo o óbvio. Ah, não, é muito cedo para considerar que Jair Bolsonaro já era em 2022. Eles estão falando como se Bolsonaro... Não, a popularidade está derretendo. Cara, esse pessoal está numa bolha. Eles não estão percebendo o problema que eles estão vendo aí, né? Enfim, aí o que ele fala aqui, em última análise, é que o fato de que os partidos estão disputando Bolsonaro, PP, PL, um monte de partidos disputando a tapa Bolsonaro para entrar, mostra que o pessoal sabe que tem posição, que ele tem chance na eleição de 2022. porque, veja, esses partidos não são ideológicos. PP, PL, meu amigo. A gente sabe o que é PP, PL. É o Central. Está lá para fazer negócio mesmo. Esse tipo de coisa. Não são ideológicos. Eles não vão tomar decisão como, por exemplo, o pessoal da esquerda toma. O pessoal da esquerda acha que Lula é o bam, 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 mas é por questão da ideologia. Os caras não conseguem tirar a ideologia do cérebro. Eles poderiam dizer que, ah, não, o pessoal da direita pensa da mesma forma. Acha que Bolsonaro vai ganhar porque está com a ideologia na cabeça. Mas esse pessoal do Central não está nem aí para a ideologia. E se eles estão apostando em Bolsonaro, é porque eles sabem que na prática tem chance muito grande. Ela chega aqui no final até falar assim, ah, então isso quer dizer que as pesquisas estão erradas? Isso mostra que as pesquisas estão erradas? Sim, mostra que as pesquisas estão erradas. A gente sabe que o pessoal tem feito pesquisas internas deles lá, que são pesquisas pagas, que realmente tem valor, e que mostram que essas pesquisas aí são lorota. O que ela diz aqui, não, é que é muito cedo para considerar. Não, não estão erradas. É aquilo que eu falei para vocês. Pesquisa a um ano da eleição não quer dizer nada. Por isso que as pesquisas negumentem à vontade e colocam o número que quiser. A expectativa com a colocação de Lula como candidato nesse ano justamente foi feita para que aparecesse um anti-Bolsonaro. Eles precisavam disso porque eles queriam bater no Bolsonaro. Era preciso ter um anti-Bolsonaro. nenhum dos outros estava colando como anti-Bolsonaro. No final das contas botaram o Lula para fazer esse papel. Mas eles sabem que o Lula não tem chance no final das contas. Então, continua o circozinho deles. Eles continuam olhando só para o lado da bolhazinha deles. E veja, está todo mundo em bolha. Eu estou em bolha também. Está todo mundo em bolha. É importante ter isso em mente. Agora, veja, esse é o ponto. Você não pode se iludir pela opinião da sua bolha. E essa é a fragilidade da esquerda. Eles não conseguem enxergar que eles estão numa bolha. E numa bolha é uma pequenininha. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.